Boa noite no Arupuk TV Esportes deste domingão, dia 3 de maio. Parabéns ao Goiás, campeão goiano. Parabéns ao Vila Nova, campeão goiano da divisão de acesso. Final de semana emocionante. Estádio Serra Dourada que mostrou e foi o local de duas conquistas aqui para o futebol goianiense. Ontem a conquista do Vila Nova, goleando o Goiânia por 6x0 e hoje a conquista do Goiás no empate por 1x1 com a Aparecidência. E o programa de hoje está repleto de imagens, de entrevistas, de gols, tudo com a sua participação no WhatsApp. O número é o 628599000. Aqui comigo nas opiniões o Doni Araújo e o Cleisson Teixeira. Boa noite Cleisson. Boa noite Pasqueta, boa noite Doni. Um abraço amigos ligados aqui na PUC TV. Tivemos dois bons jogos no final de semana no Serra Dourada. Hoje o jogo não foi tão emocionante. Tivemos sim certa emoção, mas não foi tão emocionante. O Goiás procurou mais controlar a Aparecidência do que efetivamente tentar vencer o jogo, fazer um resultado bonito para comemorar com o seu torcedor que compareceu em bom número hoje no estado de Serra Dourada. E ontem tivemos a goleada do Vila também, uma presença boa de torcedores. Esse jogo teve um pouco mais de emoção em função de tudo que aconteceu ao longo da partida. E para mim é uma surpresa, eu quero falar depois um pouquinho mais. O Goiânia foi para defender não, o Goiânia foi para o jogo aberto. Por isso tomou o 6. Tudo bem, Doni? Boa noite, Pasqueta. Boa noite ao Cleis, aos telespectadores da PUC, do PUC TV Esporte. Tudo ótimo. Um final de semana de decisões pelo Brasil afora. Aqui em Goiás nós tivemos os favoritos levantando os títulos, tanto da divisão de acesso quanto da primeira divisão. Então, interessante nessa coisa toda, independente das razões que levaram tanto a torcida do Vila no sábado quanto a torcida do Goiás hoje ao Serra Dourada e do que foi feito para isso, interessante é ver de novo o estádio com públicos dignos da história dessas duas agremiações, da história do futebol goiano em si, especialmente dos dois, já que o Atlético e o Goiânia, bom, a gente já sabe como é que é. O bom seria que a gente pudesse encontrar uma maneira, e quando eu digo a gente, eu estou falando diretamente com os clubes e a federação que faz parte desse conjunto de situações, pudéssemos encontrar meios de fazer com que o que aconteceu nesse final de semana fosse hábito novamente no futebol goiano e que a gente pudesse ter de novo estádios com públicos decentes, públicos que são compatíveis com a história do nosso futebol, dos nossos clubes, repito, em especial o Goiás e o Vila Nova e a nossa região. Que nós pudéssemos voltar a ter esse tipo de festa sempre. É isso que precisa de um pouco de trabalho, de inteligência dos nossos dirigentes. Foram só os destaques do programa. Em dois minutos a gente volta, já com imagens, entrevistas, pode ser que os nossos times aqui participem da Copa Verde, tem gols, muito gols, e você mande a sua participação no WhatsApp pelo número 628599000. Daqui a pouco a gente volta. De volta aqui com o PUC TV Esportes, e vamos conferir como foi o empate hoje, um a um no Serra Dourada, Goiás e Aparecidense, resultado que deu título ao Goiás, o 25º título goiano ao Goiás. Confira os melhores momentos. O primeiro bom lance da final aconteceu aos 12 minutos e foi da Aparecidense. O lateral direito, Leonardo, invadiu a área e cruzou para Tozin. O zagueiro Felipe Macedo apareceu bem e cortou de cabeça. De novo a Aparecidense no ataque. Tozin recebe na grande área e chuta rasteiro para a boa defesa do goleiro, Renan. Aos 27 minutos do primeiro tempo, a primeira boa descida do Goiás. Felipe Macedo enfiou bola para Eric, que invadiu a área, tentou driblar Mirita, mas foi desarmado. Um minuto depois, a Aparecidense chegou. Tozin para Leonardo na entrada da área. O lateral pegou de primeira e assustou o goleiro Renan. E só dava a Aparecidense Tozin no jogo. Ele bateu falta colocada. A bola raspou a trave e o goleiro Renan só ficou olhando. Aos 44 do primeiro tempo, boa chegada do Goiás. Bruno Henrique chutou de canhota para a boa defesa do goleiro Pedro Henrique. Dois minutos depois, de novo Bruno Henrique. O atacante recebeu o cruzamento e meteu de cabeça no canto, mas o goleiro Pedro Henrique fez a defesa em dois tempos. O segundo tempo começou e a Aparecidense continuou em cima. E com apenas 20 segundos, Washington foi lançado, se livrou da marcação e bateu na saída do goleiro Renan. 1 a 0 a Aparecidense. Nessa altura do jogo, o Camaleão precisaria de mais dois gols para ser campeão goiano. E a Aparecidense continuou em cima. Mirita lança na área. O zagueiro Alex Alves do Goiás se preocupou com Washington, mas a bola ficou com Tozin, que parou no goleiro Renan. Aos 18 minutos do segundo tempo, o empate do Goiás, Bruno Henrique recebeu no meio, abriu na direita e o meia Felipe Menezes bateu cruzado. Sem chances para o goleiro Pedro Henrique. É o empate do Goiás no Serra Dourada. 1 a 1. Contra-ataque do Goiás e quase o segundo gol. Após ótimo passe de Felipe Menezes, Esquerdinha perdeu a chance. Aparecidense no ataque. Boa jogada de Washington, que tocou para Tozin. O atacante bateu, mas Renan fez a defesa em dois tempos. Aos 43 minutos do segundo tempo, a Aparecidense tentou o gol da virada. cruzamento da esquerda para a bombinha. Ele subiu bem, meteu de cabeça no contrapé do goleiro Renan, que se esticou e fez a defesa. E aos 48 minutos, o árbitro Elmo Rezende apitou o fim do jogo e o Goiás é campeão goiano pela vigésima quinta vez. Eu sou Goiás, esporte clube. Eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou vibrar. Até o peito me doer. Até perder a voz. Eu sou Goiás. Eu sou Goiás até morrer. Eu sou Goiás, eu sou Goiás de coração. Cada vez nossa torcida cresce. Trinta mil seiscentos e cinquenta e cinco pagantes. Deu certo a promoção. E para quem esperava um jogo fácil, ou até mesmo sem graça, nós vimos que a Aparecidense foi a luta, hein, Doni? E ameaçou bem o Goiás. Foi, né, Pasqueta? Mas isso já era meio esperado por mim, pelo menos. O Goiás já tinha o jogo, a disputa sob controle, né? Então, estava numa posição muito confortável. Não precisava ir atrás de nada. E ficou aguardando a Aparecidense, sim, que tinha que correr atrás. E acabou indo para cima do Goiás. No primeiro tempo, de fato, especialmente a Aparecidense, parece que anulou. O Goiás não conseguia sair jogando. O treinador Márcio conseguiu armar um esquema bem melhor do que o que ele obteve no primeiro jogo. É bem verdade que no primeiro jogo ele tomou um gol de pênalti, com 30 segundos. A gente tem que dar essa ressalva. Mas que impediu ali o Goiás de sair pelo lado, marcou tudo no meio ali, e a Aparecidense dominou o jogo. No segundo tempo, o Goiás melhorou um pouquinho, mas a Aparecidense continuou melhor. Tanto é que o Renan, a gente viu aí nos melhores momentos, fez inúmeras defesas importantes. Mas eu acho que o Goiás contou com essa enorme vantagem que ele tinha de jogar, até por uma derrota, por dois gols de diferença. Isso dá uma certa tranquilidade. Então, para mim, foi mais ou menos o que se esperava. A Aparecidense, sim, mostrou uma reação, digamos assim, uma melhora em relação ao primeiro jogo. O que eu espero é que a Aparecidense continue com esse elenco, continue com esse trabalho aí, agora para o Campeonato Brasileiro, que entre, de fato, na Série D, com vontade de subir para a Série C, que não pare apenas nisso aí que ela realizou. Ô Cleisson, te surpreendeu a maneira como a Aparecidense foi para o jogo? Você esperava que o Goiás pudesse, até por ter o resultado, ao invés de relaxar, jogar mais solto, com menos responsabilidade, buscando o gol com mais facilidade? Não, eu não esperava que o Goiás fosse se lançar, né? Até imaginava um jogo meio parecido com a partida passada, só que, ao contrário do primeiro jogo lá em Aparecido, o Goiás resolveu marcar no seu campo de defesa, tentando pegar a Aparecidense sempre no contra-ataque, né? Porque lá em Aparecido o Goiás marcou muito, mas marcou lá no campo de defesa da Aparecidense, dificultou muito. A Aparecidense não conseguia sair jogando, não conseguia articular jogador, hoje no Serra Dourada não, por ser um campo maior, talvez a opção tenha sido essa. Vamos marcar aqui no nosso campo de defesa, dar espaço para a Aparecidense trabalhar aqui e puxar contra-ataque rápido com o Bruno Henrique e com o Eric. O Eric hoje não jogou bem, o Eric jogou muito mal. E saiu irritado, né? Exato, esse esquema para ter funcionado, o Eric deveria ter jogado mais, e não jogou. Então o Goiás teve dificuldade, ao ceder campo para a Aparecidense, tem jogadores habilidosos, o Washington hoje muito bem, o contrário da partida passada, hoje o Washington conseguindo articular jogadas, driblando, mostrando a capacidade técnica dele, que é superior em comparação aos defensores do Goiás. E lá em Aparecidense ele não conseguiu fazer isso. Então como a Aparecidense teve esse campo, poder jogar um pouco mais dentro do Goiás, ela acabou sendo superior. Mas eu não esperava o Goiás tão recuado assim, fazendo esse jogo de ficar esperando não. Até imaginava que o Goiás fosse marcar, a gente sabe que o Hélio, ele cobra muito esse tipo de situação dos times dele, mas não tão recuado assim. E o jogo acabou não sendo tão bom, no meu ponto de vista, por conta disso. Mas mesmo assim, a gente pode observar, foram muitas chances, jogo bem movimentado, né? Tivemos apenas dois gols, mas foi uma partida bem movimentada. E comentávamos aqui fora do ar, o Felipe Menezes até marcar o gol, ele não tinha pegado da bola. Exato. Ele tinha voltado ao normalzinho dele, que é aquele jogador que, às vezes, some do jogo, e era um jogo decisivo, e quando ele apareceu, criou boas chances pelo Goiás, né? Puxando contra-ataques, finalizando bem no gol de empate contra a Aparecidense. O que fica da Aparecidense? Aparecidense. O Doni já disse, Clayson, que espera que a Aparecidense monte um time capaz para ter calendário o ano todo. Se bem que ela já tem garantido para esse ano, é ano que vem. Exato. O que você imagina da Aparecidense? Não, a Aparecidense, né, através dos diretores, do presidente, já declararam que a Aparecidense vai manter essa base, ou pelo menos vai tentar manter essa base para a disputa do brasileiro Série D. Ela tem o apoio da Prefeitura, de Aparecida, e isso ajuda, contribui à questão financeira. Normalmente, nesse tipo de competição, é o que acaba pesando. Então, e esse ano, a Federação Goiana, através do André Pita, que agora é diretor de desenvolvimento lá da CBF, ele já até trouxe a informação de que na Série D vai haver uma ajuda maior ainda por parte da CBF, foi o primeiro trabalho dele como nessa nova função, ele que vai continuar como presidente da Federação e exercendo essa recarga, acumulando as duas funções que já conseguiu. Então, isso facilita ainda mais para a Aparecidense montar um time mais forte, manter, pelo menos tentar manter essa base que disputou o Campeonato Goiano e contratar jogadores. Então, se a Aparecidense conseguir essa questão aí de manter o time e de contratar mais reforços, ela é uma série candidata ao acesso à Série C. Daqui a pouquinho as entrevistas, viu, Doni, do pós-jogo, do Goiás, da Aparecidense, e tudo mais. Esse benefício que o Clay está falando é a CBF vai pagar a arbitragem, só isso. Só isso? Só. Ela já bancava hotel e viagem, né, Doni? Banca a arbitragem, além do que já fazia. Vai pagar a arbitragem. Vai pagar... A CBF tinha uma despesa de 20 milhões com essas questões de passagens e de hotel. Agora vai bancar a arbitragem que era dos clubes dar mais um milhão e pouco, quase dois milhões de reais, ou seja... Já é mais uma ajuda. Claro, hein. E voltando ao jogo e ao título do Goiás, Doni, você tem no Renan o principal jogador dessa conquista do Goiás? Com defesas importantes, como fez? Jogando todas as partidas como jogou? Não sei, porque você, para dizer que é o principal jogador, você tem que considerar também os gols do Felipe Menezes. Mas o Renan foi, sem dúvida alguma, o jogador mais regular do Goiás. eu diria que... Eu não colocaria dos termos que você colocou. Eu diria que ele é o jogador mais regular do Goiás. De todos esses jogadores do Goiás, o que você tem certeza de que vai apresentar o mesmo nível de futebol sempre é o Renan. E tem apresentado um futebol de um nível acima dos companheiros. Agora, claro, defendeu muita bola importante, mas os gols também que levaram o Goiás à vitória e a essa vantagem que ele teve na final foram importantes também. Renan, é o principal ou você acrescenta mais algum, Clayson? Não, Renan, com certeza, foi o grande destaque do Goiás. O Renan, principalmente naquele jogo contra o Goianésia, pela fase semifinal no Serra Dourado, que ele fez defesa aqui. O Goiás ganhou 1x0? O Goiás ganhou 1x0, ele fez muitas defesas. Ali ele, como se diz, ele extrapolou a capacidade. Pegou muito mesmo, eu me lembro. Ele foi importante. Um domingo de chuva, né? Exato. Pegou muito mesmo. E hoje também fez boas defesas. Na partida lá, ele não teve a oportunidade de aparecer tanto assim. Mas mesmo assim, quando foi acionado, ele apareceu bem. Então, ao longo da competição, o Renan foi o mais regular. O Felipe Menezes destacou na reta final. A gente não pode deixar de destacar. O cara fez três gols na final. Os gols que o Goiás marcou na decisão, todos eles, pelo Felipe Menezes. Os dois no primeiro jogo. Um hoje. Já tinha sido importante em outros jogos da reta final. Então, eu repito, desde a chegada do Hélio dos Anjos, o Felipe Menezes cresceu muito o rendimento dele. Hoje, que ele não conseguiu fazer uma partida inteira, dentro de uma regularidade. Hoje, foi o primeiro jogo dele com o Hélio dos Anjos que, para mim, o Felipe Menezes voltou a ser aquele Felipe Menezes no início do campeonato. Que viveu de lampeza ao longo dos 90 minutos. É, mas ele viveu de lampeza, mas ele fez coisas importantes. Já no primeiro jogo dele... Disse isso. Pois é. No primeiro jogo dele... Contra o Trindade. Ele fez o gol que salvou o Goiás. Ele salvou o campeonato todo. A verdade é essa. Ele começou na reserva só esse jogo. Ele teve momentos, eu concordo com o Cleício. Ele é desse jeito, mas ele teve momentos em que ele apareceu que foram decisivos em favor do Goiás. Gols que o Goiás necessitava, sem os quais o Goiás não teria passado à frente. É, podemos dizer que ele decidiu essa final? Sim. Pelos dois gols marcados não é parecido? Exatamente. É uma responsabilidade. Decidiu sim. Olha só, daqui a pouquinho então tem as entrevistas, a gente volta a falar da final do Campeonato Goiano, tem o Hélio dos Anjos exclusivo, tem o presidente da Federação Goiana de Futebol e na sequência do programa toda a campanha do Goiás com todos os gols. Agora aqui, mensagens no WhatsApp, 8599-1000. É, agora é Parada Federal, Brasileirão 2015. Analisei e pra mim Goiás, Havaí, Coritiba e Chapecoense são os times mais fracos e devem cair para a Série B. Goiás estreia domingo, seis e meia, contra o Vasco em São Januário. É o primeiro jogo do Goiás no Campeonato Brasileiro. Aqui mais mensagens no WhatsApp, 8599-1000. Wendel, quem desse atual time do Vila não serve para a Série C? Antônio Geraldo Jubé. Ah, Antônio Geraldo Jubé, tem muita gente. Teria que fazer aqui uma análise mais detalhada. É, quem não serve. Nós falaremos do Vila daqui a pouco, até lá eu penso em mais nomes. Ah, eu não diria quem não serve. Agora tem possibilidades do Vila ter jogadores melhores. É, no time que foi campeão você pode manter jogadores, você pode trazer jogadores melhores, porque aí alguns que foram titulares serão reservas. É, dizer que o cara não serve também é muito pesado. É difícil, né? É muito pesado. Boa noite, esse bocudo do Robson fala que o Vila ia levar mais torcida do que o Goiás. Meu nome é Júlio. Valeu, Júlio. José Marinho. Quem levou mais público no campeonato? Goiás ou Vila Nova? Você tem isso de cabeça, Cleiton? Acho que ao longo de toda competição, pegando a média, acabou sendo o Vila. A média do Vila foi melhor. A do Goiás, inclusive, até antes da fase decisiva, era a pior dos times aqui. A do Goiás estava conseguindo ser pior do que a do Goiânia. É, o Juliano, o nosso telespectador, amigo meu no Facebook, acho que o Juliano Alves, um abraço para ele. Ele é torcedor do Vila, obviamente. Ele mandou aí uns números aqui, disse que ele tem uns números. Parece que o Vila, no total, tem mais de 50 mil e o Goiás chegou a 45 mil. Então o Vila levou mais. Não, foi. É, segundo os números dele. Eu não tenho esses números. Não, são números. O Goiás, antes de iniciar a fase decisiva, o Goiás era o pior de média de público dos times aqui. O Goiás tinha público muito baixo. O Goiás levou público grande mesmo hoje, né? Foi. Boa noite, gente. Aqui quem fala é o Murilo. Vocês acham que o Goiás deve fechar com o Léo Lima? Parece que ele está aqui em Goiânia. Já tem um tempão que ele não joga, né? O dureza disso aí é os caras virem lá da Arábia e demorarem um tempão para entrar em forma. Pois é. São poucos os que vingam. O Diego Souza, por exemplo, no esporte, está jogando bem agora, mas o começo dele no esporte foi difícil. Um abração aqui para o Gilberto Silva. É, Pasquete, seu Palmeiras parece barriga do seriado do Chaves. Entrou na Vila e leva pancada. Jorge Fernando, Vila Canaã. Mas nem foi tanta pancada assim não, Jorge. Foi nos pênaltis. Está valendo. Boa noite, Pasquete. Sou Edilton, torcedor do Goiás. Estou feliz porque o Goiás foi campeão, mas estou preocupado com o Goiás na Série A. Você sabe sobre a contratação do Léo Lima? Boa noite a todos. Vocês ouviram alguma coisa? Não, eu não ouvi nada. De concreto? Eu confesso que eu não ouvi. Eu vi que o presidente fez uma proposta para ele. Ele fez uma proposta. O que eu ouvi hoje do Arley em entrevista foi que o Goiás começa o campeonato com o que tem aí. Só com aqueles caras que contratou lá no... Porque é domingo agora, né? É, pois é. Tem a Copa do Brasil antes, que é quinta. O Goiás joga quinta, né? A torcida do Goiás tem uma característica que eu acho engraçada. Ela gosta de negócio do passado, né? É Léo Lima, é Walter, tudo que todo mundo do passado. Eu acho que para um campeonato que começa essa semana, um jogador que está parado há um ano, estava jogando na Arábia, não vai funcionar. É melhor pedir para trazer um outro mais imediatamente que esteja jogando com o dinheiro. Na verdade, é o seguinte, o que o Arley falou nessa entrevista que eu ouvi, se não me engano, foi na Rádio 730. Ele disse uma coisa certa, foi perguntado a ele, falou assim, a limitação de salário do Goiás atrapalha? Ele falou assim, não. Eu acho que esse montante de salário para o futebol brasileiro hoje é possível se contratar. É que não estamos achando jogadores bons no mercado para trazer. Agora, tem que procurar o cara que está em atividade. Pegar jogador que está parado é no mínimo seis meses, para poder apresentar algum resultado. E aí, o Goiás? Tem tempo para isso. Seis meses? Seis meses, a vaca já foi para o brejo. Eu tenho um certo medo com essas contratações de cara que vem de longe há um tempão sem jogar. Pois é. E para machucar, pouco custa, né, Cleis? É verdade. O ritmo é totalmente diferente. A preparação, a estrutura. O jogador acaba se habituando e se acomodando nessa situação. Você pode até dizer, mas o cara poderia se dedicar um pouco mais, pensando, não tem como, meu amigo, tem que se adaptar. Clima é diferente. Para ter ideia, o pessoal treina lá e treina tarde da noite para poder ter condição de treinar. Treina um pouquinho só também. Não treina muito, é muito quente. O cara está o tempo todo se poupando. Aí chega aqui, você vai pegar um campeonato de um ritmo bem mais forte. Aquilo que o Dono falou, o cara vai levar tempo para poder se adaptar e o Goiás não tem tempo para isso. Mesmo que se contratasse agora essa semana, não teria condições de jogar domingo. Nós temos novas imagens da final, imagens da movimentação de fora, da galera dentro do estádio, porque existia a expectativa de um protesto, ele de fato aconteceu, do pessoal vem para a rampa, parece que não teve o tanto de gente que eles esperavam, mas fato é que, com ou sem protesto, a promoção deu certo, 30.655 pagantes no estádio Serra Dourada. O Dono, no seu destaque, você falou que a gente cria o hábito para que tenhamos muita gente nos jogos aqui em Goiânia, do Goiás e do Vila Nova, porque é mais fácil, do Atlético nem tanto. Eu pensei aqui durante esses minutos e eu tenho a receita para você. E olha que nem a receita definitiva, montar time. Montar time, mesmo assim, às vezes não dá certo, mas é o primeiro passo. Montar time ajuda, mas não é só time. Por isso é que eu falo para você... O precinho mais em conta também ajuda? É, ajuda. Eu acho que precisa ter... Aliás, falando antes de falar sobre isso, havia programado, não sei se aconteceu também, um protesto dentro do estádio. O pessoal da torcida também estava dividido. Uns iam fazer o protesto dentro do estádio e outros do lado de fora. Eu acho o seguinte, Pasqueta, esse é um assunto complexo. Por isso é que eu sugiro que as pessoas debatam, especialmente os clubes da federação, a imprensa também e os torcedores todos sejam ouvidos. Porque são vários aspectos. Não é uma coisa simples, né, Cleiton? Não é só falar, ah, bota ingresso barato que vai todo mundo. Talvez não. Aí entra o que você está falando, ingresso barato, mas um time bom. O Goiás, o Goiás chegou a fazer nesse campeonato alguma coisa de promoção lá para a Serrinha, cobrando 10 reais. Não teve isso, Cleiton? Teve. Acho que em uns dois ou três jogos, mas mesmo assim o povo não foi. Porque também teve o problema do horário, dos jogos às 10 da noite. Isso, horário. E o time também que não atraía a torcedora, mas aí fez promoção no Campeonato Goiano. Torcedor, normalmente, isso aí, já é normal, Pasqueta. Principalmente o torcedor do Goiás, ele só vai na decisão. O torcedor do Goiás, no Campeonato Goiano, ele só vai ao estádio em decisão, quando é jogo de decisão. Ele não vai antes disso. Não adianta. E aí o pessoal tem um... Normalmente não monta time forte no Campeonato Goiano, e o torcedor acaba não indo, não comparece. O torcedor deixa para ir somente na última partida, como aconteceu hoje no estado de Serra Dourada. E assim com a promoção, que ajudou, que facilitou muito o comparecimento do torcedor, que mesmo assim continua insatisfeito com o time do Goiás, com o time que tem mesmo, tendo que ser campeão do Goiás. Outro aspecto importante nisso é fortalecer o campeonato. E aí também tem que ter um conjunto. Como é que você fortalece o campeonato? Você tem que fortalecer os rivais. Então o Goiás tem que carregar os outros nas costas. Não é isso, mas você tem que fazer... Os clubes têm que entender que dentro de campo é uma coisa, fora de campo é outra. Eles precisam... Por que o torcedor do Goiás não vai... Bom, eu sou da opinião que a expectativa para o ano que vem é muito melhor do que o Brasil. Muito melhor, mas ainda é aquém. Porque teremos o Vila Nova e o Anápolis. Mas ainda é aquém. Tem Vila Nova e o Anápolis, mas é o que eu ia falar agora. Por que o torcedor do Goiás não vai ao estádio, como diz o Cleis, durante os jogos só vai na decisão? Porque ele já tem na cabeça dele fundamentada, fortalecida, que o Goiás vai chegar na decisão, seja lá de que maneira for, porque os rivais são fracos. Então você tem essa expectativa que você tem, Pasqueta, eu também tenho. Melhora um pouquinho. Porém, é preciso que Vila, Anápolis, Anapolim, Atlético, esses clubes todos estejam fortes. Mas como é que vai fazer isso? Bom, aí é que entra a história do debate. Para se criar um fato novo, precisa de fatos novos para que o campeonato goiano se fortaleça e o público vá também. Isso também ajuda. Ali foi o Giesmar Miranda que fez uma despedida. O Giesmar Miranda, né? E o Elmo Rezende o colocou lá para dar o apito final. Boa homenagem. Hã? Boa homenagem. Boa homenagem. E a comemoração agora da galera do Goiás com os jogadores Goiás campeão goiano pela 25ª vez. Então é isso aí, moçada. Daqui a pouquinho tem as entrevistas, mais informações sobre a final. Goiás que domingo já tem uma parada pela frente, pega o campeão carioca, o Vasco da Gama, lá no estádio de Serra Dourada. Por enquanto aqui mais mensagens. Em São Januário. Em São Januário. Eu falei em Serra Dourada? Então tá bom, me desculpe. Ah, tu fala. Quais as possíveis contratações do Vila Nova? Lá no Vila Nova ninguém confirmou nada ainda, viu, Fábio? Já tem o Vanilson e o Sandrinho contratados. É. Isso. Vanilson que era do Novo Horizonte, o Sandrinho que era da Napolina. Que machucou e não jogou, né? Pois é. Machucou logo no começo e não jogou mais. Começou bem o campeonato e depois machucou, ficou um tempo fora, mas nos primeiros jogos, inclusive que eu tive a oportunidade de acompanhar desse jogador, bom jogador. Velocidade, pode ser uma alternativa boa ali, inclusive, pro Matheus Anderson. Pasqueta, boa noite. Parabéns ao Vila Nova pela conquista. Obrigado, Guto Veronês, Gustavo Bastos, Vitor Robston, Diego Palinha e muito obrigado, Frontini. Daqui a pouquinho tudo do Vila também. Boa noite pra todo mundo. Sou Daniel, sou Vila Nova. Sou Vila, como é que é isso aqui? Boa noite, melhor equipe de esportes de Goiás. Sou Daniel, sou Vila. Só 12 no Vila, é mentira? Ele deve estar falando do público. 12.999. tinha mais, Cleison? Ah, Pasqueta, eu, sei lá, eu perdi um pouco da noção nesses jogos do Vila. 12 mil, eu achei, inclusive, que naquele jogo contra o Goiás tinha mais torcedor do que ontem, no Serra Dourada, então é uma bagunça. Eu acho que aquele jogo do Goiás também teve. foi o maior público, viu? É, agora, essa história, essa história de, o cara, mas é o seguinte, essa história de público no Serra Dourada, quanto tinha, quanto não tinha, de catraca funcionando, o que não está funcionando, de torcedor esperando para entrar com a bola rolando, vocês vão me desculpar, mas disso eu não falo mais aqui. Porque não nasceu um homem aqui em Goiânia ainda para resolver esse problema. É, só que, respondendo o torcedor do Vila, quem anuncia é o seu time, viu, meu caro, o responsável pelo público, contagem, é o Vila Nova, é o mandante. Aliás, os times são os responsáveis pelo quadro móvel, né? Sim, pelo quadro móvel, os custos, só rapidinho, Pasqueta, não tem um homem, mas ninguém que resolve isso, ontem tinha menos público do que hoje no Serra Dourada, o Serra Dourada tinha bem mais. O time é o visual, dá para reparar. Olha só, é o clube que determina a quantidade de bilheteria, catraca e de gente que vai trabalhar. Ele manda o ofício para a administração do Serra Dourada, e a Serra Dourada requisita esse número de pessoas a uma empresa chamada Trip, que ganhou uma concorrência para administrar essa questão. Aí a Trip manda aquela quantia solicitada pelo clube. E quem anuncia a renda, quem conta o dinheiro, quem faz isso tudo, é o clube. Inclusive, porque eles vendem ingressos antecipados. Ao Serra Dourada, cabe apenas ficar fiscalizando porque o Serra Dourada só ganha 10%. E tem a parte dele lá. Do que o clube anuncia. Aliás, por exemplo, eu acho que o Serra Dourada levou a passar, o Goiás passou a perna no Serra Dourada hoje. Hoje? Claro. Tinha mais de 30 mil? Não, não é que tinha mais de 30 mil. Agora, como é que vai saber quanto é que a creme mel pagou para o Goiás? Para o Serra Dourada pegar os 10% dela. É que a renda do show foi de 60 mil reais. É, o Goiás disse que foi só 60 mil. Será que foi? Não sei, pode ter sido, mas como é que vai se saber? Vamos lá para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para botar ordem na casa com mais imagens. Tem tudo do Vila. Ainda voltaremos a falar mais do Goiás. O programa vai até às 10 da noite. Não saia daí. Daqui a pouquinho mais detalhes da finalíssima do Campeonato Goiano. O Goiás é campeão em dois minutos tudo, tudo, tudo da conquista da divisão de acesso pelo Vila Nova. Agora, preste atenção nesse recado. Você quer economizar de verdade? Então, anote as ofertas do Tatico. O desodorante aerosol Johnson's 150 ml, 10,80. Palmito inteiro Imperador 300 gramas, 9,90. Mistura para bolo Araguaia 400 gramas, 1,58. Refrigerante Quatt 1,5 litro 2,97. Salsicha Hot Dog Bonasa 2,99 o quilo. Amaciante P5 litros 9,87. Fralda descartável Loop em prática 8,39. Café Moído Forte 3,99. O pacote de 500 gramas 4,89. Coxa com sobrecoxa de frango congelada Aurora o quilo 3,39. Arroz Bom na mesa tipo 1 pacote 5,00 7,99. Tatico barato todo dia no centro na T7 e em Aparecida de Goiânia. Veja como foi na reportagem da Luciana Vitorino o Vila Nova que conquistou o título goleando Goiânia por 6 a 0 ontem no Serra Dourada. Serra Dourada completamente vermelho da torcida colorada. O torcedor queria mais que um acesso um título também. E o começo da partida deu a entender que esse desejo tinha tudo para acontecer. O domínio era colorado e a pressa em fazer gols só aumentava. Foram necessários 22 minutos para sair o primeiro gol. Gustavo Bastos o mesmo que salvou o Vila no penúltimo jogo fez o primeiro da partida. Vila Nova 1 a 0. Mas um gol não bastava para a conquista do título. E nessa de querer mais acabou deixando os jogadores um pouco afobados. E aos 44 do primeiro tempo saiu o segundo do Tigrão. Vitor lançou na área para Frontini que acertou uma cabeçada. O goleiro Rafael defendeu mas o argentino chutou para marcar mais um para o Vila. Vila Nova 2 a 0. O segundo tempo começou do mesmo jeitinho do primeiro. Tanto que com dois minutos sim dois minutos Wanderson fez o terceiro que deixou o Serra Dourada em uma grande festa. Dentinho se atrapalhou deu a bola para Marcos Vinícius que rolou para Diego Palinha fazer o quarto. É goleada do Vila no Serra Dourada. Dois minutos depois mais festa que foi interrompida pelo árbitro impedimento mas a torcida do Vila já se preparava para gritar é campeão os jogadores continuavam fazendo sua parte em campo e para piorar a situação do Goiânia o time ficou com um a menos motivo para sair mais gols o Goiânia já não tinha mais forças para jogar mas para ajudar o Vila sobrava Dentinho derrubou frontine pênalti com muita categoria o atacante fez o quinto gol e para fechar com chave de ouro o atacante Marcos Vinícius apareceu sozinho aos 45 minutos driblou o goleiro Rafael e entrou com bola e tudo a festa da torcida colorada ficou completa e após 10 anos o torcedor do Vila Nova voltou a gritar é campeão depois do apito final os jogadores deram uma volta olímpica e juntos com os torcedores comemorar o retorno à elite do futebol goiano com estilo com título parabéns ao Vila galera do Vila não importa se é divisão de acesso você entra num campeonato é para ganhar título é o serviço do Vila jogar futebol ganhar título e pronto meu amigo voltou a ganhar que ganhe depois mais a primeira divisão e assim por diante Cleisson você trabalhou no jogo pela CBN poderia ter sido até demais do que o 6 a 0 poderia poderia sim o Vila teve oportunidades o Goiânia conseguiu fazer um jogo de igual para igual eu fiquei surpreso com a postura do Goiânia até os 16 do primeiro tempo o Goiânia jogou de igual para igual foi para cima eu até falei isso no primeiro jogo o Goiânia cansou principalmente no segundo tempo o Goiânia tem dificuldades cansou abriu o Vila ganhou 3 a 1 e naquele jogo também o Vila poderia ter vencido demais e ontem eu até disse isso na transmissão 3 e meia da tarde pode observar sol apino então o tempo calor e eu até comentei isso falei o Goiânia está fazendo um jogo de igual para igual me surpreendeu não ficou defendendo atrás chutando eu até pensava que pelas dificuldades que o Goiânia teve inclusive nas vésperas a véspera da preparação para esse jogo o Goiânia não sequer teve condição de fazer um treinamento adequado na sexta-feira por exemplo no último treino recreativo as bolas sumiram o ex-supervisor do Goiânia levou as bolas então quer dizer o Goiânia não teve nem como treinar no aquecimento o pessoal teve dificuldade para aquecimento ontem não aqueceu com bola o Goiânia não tinha bola para aquecer então o time estava tendo dificuldades e eu pensei o Goiânia vai ficar atrás se defendendo vai dificultar a vida do Vila isso porque dificulta mesmo se você ficar atrás se você defender dando chutão você acaba dificultando mas não o Goiânia foi para cima os jogadores encararam e aguentaram até os 16 minutos o primeiro tempo a partir daí o time caiu de rendimento foi perdendo a força física o Vila com maior capacidade física, técnica e tática também ontem inclusive o Marcio Fernandes ele colocou o Vinícius Simon pela primeira vez como zagueiro o Vila ontem jogou com três zagueiros o Vinícius Simon foi o terceiro zagueiro ele já tinha jogado lá em Anápolis não, lá ele jogou como volante pois é sim, a gente tinha jogado mas improvisado como volante ao lado do Frantias e esse rapaz talvez nem fique ontem ele colocou o Vinícius Simon para fazer a cobertura pelo lado direito o Gustavo Basso jogou centralizado ali na sobra e o Vitor pelo lado esquerdo o que ele fez? liberou o Patrick e liberou o Anderson e o Frantias na frente da defesa fazendo aquela cabeça de ar ali dando cobertura uma sustentação maior então o Vila não teve tanta dificuldade com relação ao Goiânia nesse quesito mesmo quando o Goiânia nos 16 minutos pressionou o Vila estava bem postado ali atrás e com os jogadores liberados do meio para frente usá-las também o Vila Nova dominou completamente fez 6x0 mas poderia ter feito mais o Frantini para variar perdeu um outro gol praticamente feito que o zagueiro do Goiânia acabou defendendo mas ele ouvi muito mais demérito do Frantini que chutou em cima do zagueiro estava o gol tinha um canto para escolher ele chutou em cima do zagueiro mas no fim foi isso o Goiânia totalmente entregue cansado mal preparado e o Vila Nova sobrando e 6x0 acabou ficando até barato o Goiânia Tigrão está de volta hein Doni? Bom já era esperado né já felizmente espera-se agora que a lição seja aprendida já é a segunda vez que o Vila disputa a segunda divisão da primeira vez tinha a desculpa digamos assim que foi porque não quis entrar em campo questão política tribunal etc mas dessa vez serve-se de lição caiu dentro de campo e voltou dentro de campo muito bem parabéns espera-se também agora que o Vila mantenha o padrão de qualidade dos jogos para que mantenha esse entusiasmo da torcida no campeonato brasileiro é claro que é muito mais difícil e certamente a diretoria vai contratar reforços porque não é porque o Vila foi campeão da segunda divisão que esse time aí é suficiente não é esses jogadores aí tem carências técnicas provavelmente a maioria deles eu diria que do meu ponto de vista os da casa que são os que tem mais futuro aí porque são jovens os veteranos que o Vila tem servem obviamente ajudam mas não são jogadores decisivos o Cleis acabou de dizer o Frontini errou um gol é um cara que foi artilheiro do campeonato mas acaba errando muito então você precisa de alguém mais eficiente sem dúvida alguma então tem que mandar o Frontini embora não não tem que mandar o Frontini embora só que tem que ter um outro também talvez mais eficiente do que ele e que isso aconteça a diretoria do Vila tem feito um trabalho bom agora é preciso que a gente tenha também o cuidado de entender que esse trabalho bom foi feito num universo em que o Vila era absolutamente soberano absolutamente superior aos outros só houve uma derrota e uma derrota em que boa parte dela pode ser acreditada ao próprio Vila Nova que mostrou um pouquinho de autossuficiência demais aquele jogo contra o Anápolis e acabou enrolado com respeito ao Goiânia também tem muita lição para ser aprendida tem muita lição para ser aprendida nós vimos que os acordos as negociações dentro da direção do Goiânia são muito tênues e frágeis o Goiânia fez uma campanha além do que a sua própria diretoria esperava e isso provocou ciúmes cisão briga dentro da diretoria o Goiânia do quadrangular final foi um arremedo do que foi o Goiânia do primeiro o Goiânia do quadrangular final foi o Goiânia que todo mundo esperava que fosse mesmo até a própria diretoria exatamente não acho que a diretoria não esperava esse esfacelamento ao ponto de o ex-diretor de futebol supervisor levar as bolas que ele diz que é dele agora há uma promessa da diretoria do Goiânia de que haveria uma reunião do conselho para ver o que vai acontecer no futuro eu tenho duas sugestões ou eles tirem todo mundo que está lá situação e oposição porque no Goiânia não serve nada e entregam o comando para outras pessoas que queiram alguma coisa ou então eles tomem a decisão mais sábia fechem o Goiânia porque quem gosta do Goiânia já não atura mais esse tipo de situação um time que esforçado como disse o Cleiton jogadores bons mas sem a menor condição de saúde para disputar um campeonato de futebol profissional isso é um absurdo o que os dirigentes do Goiânia tem feito com o Goiânia vou falar um negócio aqui do que eu vi de imagens daquela casa do atleta do Goiânia e do que eu vi lá da Vila Olímpica na única vez que eu fui lá cobrir um treino do Galo esses caras são heróis o Goiânia é insalubre não o Goiânia não tem administração o Goiânia o Goiânia eu falo para vocês vocês acham que eu estou brincando não estou eu tenho um carinho muito grande pelo Goiânia é uma coisa de família agora eu não sou cego eu não me iludo eu trabalho com futebol eu analiso o futebol de uma maneira fria negócio de eu torcia para o Goiânia de fato quando eu era galor e agora tem mais do que um ano para tentar colocar a casa em ordem mas o problema não é esse o Goiânia o Goiânia está atrasado 60 anos o Goiânia está parado em 1960 vamos dar uma olhada nas entrevistas da galera do Vila após o jogo a Luciana Vitorino estava no gramado e pegou os jogadores e o técnico Márcio Fernandes eu acho que ninguém mais merecia ser campeão do que esse grupo de jogador a diretoria com todas as dificuldades que tem está correndo atrás para estar sempre honrando com seus compromissos essa torcida maravilhosa isso aqui não tem explicação isso aqui é de emocionar qualquer um às vezes eu comento com meus companheiros que até nós que está dentro do clube acaba a força que isso aqui tem o Vila não merece estar nessa situação foi feita a justiça acredito porque nós batalhamos bastante trabalhamos bastante infelizmente não foi aquele campeonato impecável porque nós tivemos uma derrota no quadrugular final nós poder participar do torcedor que está fazendo nas arquibancadas apoiando o nosso time desde a pré-temporada é gratificante é bonito eu trabalho com homens com profissionais com a essência da palavra então a gente tem sempre que acreditar quando a gente trabalha com profissionais assim e fomos lá buscar quietinho quando muita gente achava que a gente já estava fora nós demonstramos que realmente o Vila mereceu porque foi a melhor equipe do campeonato seria uma injustiça muito grande o Vila não conseguir esse título são dois campeonatos conquistamos um agora o objetivo é conquistar o outro e comemorar comemorar, descansar e depois já pensar no Cuiabá a gente sabia que não tinha outro time para não ser merecedor desse título do que a gente tudo que a gente fez dentro da competição para muitos a gente é obrigação obrigação é correr, lutar e fazer o que a gente fez todo mundo de parabéns todo mundo se dedicou ao máximo agora é comemorar comemorar porque a gente merece 10 anos sem conquistar o título o Vila voltou a ser campeão é isso aí entrevistas do pós-jogo e nós temos imagens da campanha do Vila Nova do primeiro jogo até o jogo de ontem o pessoal vai colocar na tela para a gente as imagens da campanha do Vila enquanto a gente vê os jogos jogo a jogo Cleisson o que fica agora para a Série C? o Vila estreia dia 17 de maio contra o Cuiabá aqui no Estádio Serra Dourada o que precisa ser aparado para que o Vila não corra riscos na terceira divisão? não, o Vila certeza vai precisar de reforços vai precisar de jogadores para reforçar o time eu acho que no time que foi titular todos servem para a disputa da Série C mas nem todos serão titulares ou tem condições de ser titular no campeonato da Série C então o Vila sabe disso acredito que a diretoria tem essa consciência os próprios jogadores o Robson mesmo depois na sequência da entrevista ele falou uma das primeiras coisas que ele disse foi que o Vila precisaria de reforços ele tem consciência disso ele fica né prorroga o contrato fica exatamente vai prorrogar o contrato vai ser um jogador importante Robson vai ser aquele tipo de jogador acredito que não vai ter condição de estar disputando a Série C todos os jogos em alto nível mas vai ter jogo que ele vai ser importante para o Vila o Vila vai ter que saber dosar e saber aonde vai usar o Robson e aonde não vai usá-lo talvez o mesmo caso com o Frontini Diego Palinha é um jogador que oscila bastante o Vila precisa ter um substituto a altura para ele o Matheus Anderson caiu muito na reta final no quadrangular final o Matheus Anderson que peste tenha feito gol tenha dado assistência mas aquele futebol que ele apresentou na primeira fase onde ele fazia belas jogadas enfim ele muitas vezes puxou o Vila para a reação ele não conseguiu fazer no quadrangular final então o Vila vai precisar agora o Vila conseguiu mostrar essa divisão de acesso dois bons laterais garotos, jovens tiveram sequência e a minha expectativa é que esses dois garotos consigam desempenhar na Série C aquilo que eles fizeram na divisão de acesso Odônio, o que fica agora para a Série C que começa para o Vila dia 17 de maio contra o Cuiabá aqui no Serra Dourada? Fica principalmente a autoestima elevada isso é importante o Vila não só por conta dos dois abaixamentos do ano passado mas nos últimos anos o Vila vem caindo a autoestima do Vila isso talvez não se note tanto porque o Vila tem uma torcida cuja característica é de fato ir ao estádio mas essa torcida anda cabisbaixa consequentemente os jogadores, os dirigentes entra naquele ciclo vicioso de contratação de jogar, fazer time de verão a cada competição contrata um ônibus de jogadores e isso não dá certo não dá certo para o Vila não dá certo para o Goiás não dá certo para o Real Madrid nem para o Barcelona você precisa ter uma base então fica isso como fundamental fica também uma certa base o Cleisio está certo com a análise dele aquele telespectador nos perguntou quem não serve não tem esse quem não serve mas desses jogadores que atuaram todos eles podem ficar no elenco não precisa você trocar e trazer outros você precisa trazer jogadores que possam reforçar esse time para que ele possa ficar melhor isso então já fica uma base fica um treinador que é do agrado da diretoria já era antes daquele emblogue do Vladimir o erro do Guto Veronese foi não ter tomado logo a decisão dele de cara então já fica também com a comissão técnica eu acho que o Vila fica Pasqueto tranquilo para começar uma competição não pode ficar muito tempo comemorando como está dizendo o Robson porque obviamente agora a coisa vai ser muito mais pesada vai ser pesada para o Goiás na Série A e vai ser muito pesada para o Vila também na Série C ah, mas Série C é Série C é, mas o Vila hoje é um time de Série C então para ele vai ser difícil e ele precisa encarar a realidade como você disse quando começamos a falar do Vila um time de futebol ou de qualquer competição você entra para ganhar para ganhar para ganhar para ganhar o que você se estiver disputando é isso aqui é isso aqui que eu quero ganhar se for disputar a Copa do Mundo é a Copa do Mundo que eu quero ganhar porque você está compatível com aquilo que você está disputando então o Vila tem essa tranquilidade mas tem que trabalhar porque a coisa vai ser complicada confira agora o recado do André Isaac para construir com facilidade a economia eu vou te mostrar como olha só essa novidade eu vou pegar o tubo de Goiás Cola colocar em cima desse tijolo vou fazer um filete olha aqui um filete com a Goiás Cola depois eu vou fazer outro filete olha só como é fácil muito simples de aplicar olha só o segundo filete em cima desse tijolo pronto agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho enquanto isso eu vou te explicar com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro Goiás Cola possui alto grau de resistência aderência e flexibilidade Goiás Cola é impermeável possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra não precisa de água de areia de cal de betoneira é muito simples e olha só como ficou Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra Goiás Cola 4141-8474 mensagens aqui no whatsapp 8599000 boa noite sou torcedor do Goiás será que o Goiás acertou com o Léo Lima? hoje ele estava no Serra atenciosamente Renato do setor Estrela Dalva aqui de Goiânia a informação é que está negociando viu Renato são muitas mensagens aqui rapaz do céu e eu tiro aqui do do prumo e fica difícil depois para encontrá-las boa noite Pasqueto mais uma vez o torcedor Esmeraldino sofreu para entrar no Serra Dourada com 15 minutos de bola rolando as filas estavam enormes do lado de fora todos os jogos de grandes públicos do Goiás vão vários torcedores embora sem entrar no estádio por falta de organização ah vão vários torcedores embora sem entrar no estádio por falta de organização não pontuei aqui meu nome é Leonardo torcedor do Goiás registramos aqui já esse problema e para mim detalhe não é só jogo do Goiás qualquer jogo de grande público que não seja de seleção Deus nos acuda no Serra Dourada torcedor Verdão campeão essa é para a imprensa que fica falando de time amador como da caixa d'água abraço a todos você não mandou seu nome que não né mas tem uma mensagem anterior sua aqui viu Carvalho do setor Vila Nova um abração para você viu Carvalho obrigado aí pela dedicação do título Carvalho não sei se você teve participação direta mas eu faço parte da imprensa obrigado aí por ele e eu estou lá estou lá na churrascaria agora comemorando com o Goiás intervalo aí daqui a pouquinho voltaremos para falar mais da final tem as entrevistas mais imagens novamente os gols em dois minutos vamos lá com mais mensagens aqui no WhatsApp 8599000 Goiás e Vila devem participar da Copa Verde assinado o Alaor valeu Alaor um abração aqui para você não se for participar é Goiás e Aparecidense aliás daqui a pouco tem o André Pita falando sobre isso é o André que é justamente a parte técnica a questão técnica para o time participar se aí Goiás e Vila não teria como participar é Goiás e Aparecidense isso Goiás com esse time vai brigar para não cair no brasileiro e até onde a Aparecidense pode ir com esse time na série D assinado o Leandro Costa de Aragoiania responda sobre o Goiás para o Leandro Cleisson com esse time sim mas o Goiás não vai ficar só com esse time para o brasileiro o Goiás vai se reforçar mas se por acaso o Goiás não trouxer nenhum jogador nenhum reforço com esse time ele vai brigar para não cair e aí é isso mesmo Goiás precisa de reforço a Aparecidense se mantiver não sei se vai manter o time se manter o time e manter o apoio da Prefeitura porque é o que sustenta esse time pode ir longe olha aqui recebi uma mensagem aqui tem que esperar carregar o vídeo tem 17 segundos nesse vídeo mostra que esse vídeo mostra que os fiscais não estão registrando corretamente o público do Vila poderiam falar desse caso que está tendo repercussão no Facebook será que esse vídeo é de ontem deixa eu dar uma olhada aqui vocês me desculpem o que eu estou abrindo aqui é ao vivo é mas então o que mostra aqui de diferente curioso né porque os fiscais são do Vila tem um povo passando aqui sem sem depositar ingresso é claro aqui ó olha aqui ó ô Pio dá uma olhada aqui Pio vou botar o som aqui ó pra mim está claro a catraca está liberada ó olha lá tá vendo aí fiscal não está pegando ingresso não olha lá coitado do Vila Nova foi claro Cleiton aqui dá pra repetir aqui eu não queria mais falar a questão de público do Vila porque vou repetir muito tempo eu chego lá você viu eu falei aqui falei com o Doni aqui no jogo Goiânia e Vila pra mim tinha muito mais torcedor vou botar de novo do que no jogo de ontem no jogo do Anápolis do Vila com o Anápolis que o Vila perdeu tinha muito mais gente do que ontem também não é claro a pessoa está entrando lá numa nice ó copo de cerveja na mão e vamos embora é uma festa no seu rádio é um saco sem fundo isso hein gente mas aí que tá né o fiscal é do Vila como é que faz fiscal é do Vila né pois é esse aqui é do Vila será a catraca de responsabilidade do Vila é do Vila então fechou aqui Vila o seu dinheiro está indo pelo ralo ou pela catraca como queira então tá bom vamos apurar isso aqui durante a semana marcando uma entrevista com o presidente do Vila Nova o Guto Veronês mas que é um saco sem fundo é Deus que me livre olha só temos as entrevistas do pós-jogo em Goiás e Aparecidense Goiás campeão goiano vamos lá Alex o que significa esse título cara agradecer primeiramente a Deus que sem ele nada disso seria possível e depois a essa torcida que hoje compareceu fez a festa e graças a Deus nós saímos com esse título o que significa esse título significa tudo André a gratificação de um trabalho bem feito só tenho a agradecer o professor Helio que acrescentou bastante toda a equipe diretoria e o torcedor que hoje compareceu então tá todo de parabéns agora manter os pés no chão porque tem Copa do Brasil e Brasileira aí pela frente nosso grupo o nosso torcedor que fez as pazes que a gente hoje lotou de certa maneira o Serra Dourada para nos ajudar então a gente tá feliz demais era importante principalmente para os garotos do grupo aliviar um pouco a pressão em cima deles eles serem recompensados pelo esforço pela dedicação que eles estão tendo para tentar crescer como jogador como profissionais e acima de tudo representar o Goiás esse vice-campeonato é para ser comemorado? com certeza entramos para a história de Aparecida a presidência nunca tinha chegado na final então o vice é sempre ruim a gente queria ser campeão mas demonstramos a nossa força a qualidade e conseguimos levar o vice-campeonato prefeito e o povo da cidade o senhor sente que depois dessa campanha vai se interessar um pouco mais pela Aparecida o Aparecida o Aparecida está orgulhoso sim do seu time que foi um time organizado um time que cumpriu todas as suas obrigações um time que participou do campeonato goiano vencendo fora e vencendo em casa teve apenas uma derrota duas derrotas uma para o Goiás e uma para o Atlético teve alguns momentos que o time foi prejudicado pela arbitragem não por culpa dos árbitros porque não viram aquele gol do Goiás de mão mas poderíamos ter ganhado aquele jogo o Atlético foi anulado um gol legítimo da Aparecida poderia ter sido outra história daquele jogo mas não vamos reclamar não foi muito bom o campeonato acho que terminou muito bem o Goiás mereceu o título a Aparecida mereceu ser vice-campeã e vamos nos preparar para o futuro o prefeito Maguito Buella falou que não ia reclamar não mas foi lembrando tudo de errado que aconteceu contra a Aparecidense viu prefeito o prefeito falou o Aparecidense no começo da entrevista depois corrigiu para a Aparecidense e não deveria errar até porque ele é de Jatai e lá é a Jataiense é mas ele nem lembra que é de Jatai mais o negócio dele agora é a Aparecida de Goiânia olha só ouvimos antes o André entrevistou dois moleques que para mim estão entre os melhores do campeonato o volante Rodrigo do Goiás e o atacante Robert da Aparecidense vocês concordam? para mim inclusive na minha ficha de votação pela CBN dos melhores do campeonato o Rodrigo foi o meu destaque que é a revelação do campeonato eu votei no Rodrigo o volante do Goiás que fez parte também da minha seleção foi uma revelação foi o primeiro Goianão dele jogando de fato é um menino que você acha que pode dar conta de jogar uma Série A Doni? pelo que mostrou até agora? pode pode porque a posição dele é uma posição relativamente tranquila se ele for bem acompanhado ali no meio se ele for bem acompanhado de algum jogador mais experiente ele tem saúde para correr corre bem ele tem uma boa técnica e tem tranquilidade e parece parece cabeça boa cabeça boa eu digo parece porque eu não conheço pessoalmente então não posso dizer mas acho que tem sim condição de fazer um bom campeonato aliás é o que sobra o Goiás no fundo no fundo o Pasqueta deve ir pelo menos uns dois ou três jovens que apresentaram um bom rendimento nesse campeonato o zagueiro Felipe Macedo Macedo foi bem também aquele David tudo bem que foi um jogo só mas jogou bem da futura esse Rodrigo está jogando bem o outro que é Murilo que entra no meio campo também não o Tulio o Tulio Tulio também não é ruim é um jogador que entendeu e o Robert será que vai para o Atlético o Atlético estava tentando contratá-lo seria uma boa aquisição se conseguir será uma boa contratação porque o Robert além de saber fazer bem a parte de ataque sabe jogar também no meio campo e na lateral esquerda o Atlético estreia sexta-feira agora contra o Boa aqui em Goiânia sete e meia da noite o Atlético não precisa lateral esquerda porque o Sid Clay dá conta entrou bem esse Sid Clay bom jogador muito bom eu os jogos que vi dele pelo Atlético primeiro jogo já vi o Atlético finalmente depois de ter procurado tanto lateral esquerda o Atlético encontrou um você citou o Washington Washington que foi hoje um dos melhores se não o melhor jogador da Paracidense ele tem uma proposta do América de Natal América de Natal que ontem conquistou o título do campeonato do Rio Grande do Norte e que vai cruzar o caminho do Atlético na Copa do Brasil é o próximo adversário esse Washington pra mim também aqui jogaria não sei se jogaria no Vila e no Atlético com tranquilidade meia direita meia atacante o atleta está precisando o atleta não tem não tem um meia de criação o Washington jogaria ele ou o William Cosnov se bem que o William joga um pouco mais equado mas principalmente o Washington seria um baita reforço para o Atlético se bem que ele um baita reforço ele falou assim também Doni eu tenho uma proposta do América de Natal mas eu vou ver com o Cocá porque eu quero ficar aqui ele é de Santa Isabel perto de Séries se o Cocá me fizer uma proposta tranquila eu continuo agora um cara que já se se colocou à disposição de querer ficar aqui poderia ser útil pelo menos pra mim a Vila Nova ou o Atlético eu acho que os clubes aqui de Goiás especialmente os da capital que normalmente estão disputando competições nacionais perderam ao longo dos anos a capacidade de ver esses jogadores locais desculpe não é América de Natal não é CRB está no Nordeste a cor é a mesma mais um do estado vai pra Lagoas mudou de mudou de do Rio Grande do Norte e voltou pra Série B do Brasileiro pra Lagoas é praia boa do mesmo jeito mudou de Natal pra Maceió tá bom é que Natal é melhor mas vamos lá é controvérsia eu sei que é mas pra mim é vamos lá então os clubes perderam essa capacidade de ver esses jogadores daqui antigamente o Goiás armou times fenomenais com jogadores daqui agora ultimamente parece que jogador daqui não serve tem que vir de fora mesmo que seja num nível pior do que os daqui aí os daqui saem pra ser titular em times de fora e os daqui os times daqui contratam jogador de lá pra ser titular eu acho que poderia muitos desses jogadores que o Atlético andou contratando aí eu acho que são inferiores ao Washington porque por que não dá uma chance ah passou pelo Vila uma vez e não deu certo eu vou repetir mais uma vez o diferencial do Atlético na minha opinião quando ele ressurgiu foi que o Atlético não caiu no ciclo do time de verão quando vieram aqueles jogadores vários do Brasiliense para o Atlético o Atlético foi uma base o Atlético tinha uma base o Vila entrou no ciclo por isso é que essa crise toda que cada competição é um time diferente igual os times do interior aí você não tem jogador que consiga por melhor que ele seja apresentar bom futebol quando o cara vai se adaptar já foi embora a barca já zarpou com ele dentro então talvez por isso o Washington não tenha mostrado futebol naquela ocasião agora por isso não vai dar uma nova chance para o cara ele teve uma contusão na coxa teve até que fazer uma operação no Vila ele quase não jogou com questão de contusão ele começou muito bem marcando gols mas aí teve uma contusão Clayson em sua homenagem Hélio dos Anjos fala sobre o título do Goiás hoje o 25º da história Esmeraldina Qual a importância desse título? Para todo mundo foi importante importante para mim no retorno importante para o clube que ganhou um título com um trabalho baseado nas categorias de base hoje 12 jogadores das categorias de base entre os 20 então isso tudo para mim tem sido gratificante paralelo à conquista do título é os jogadores da base totalmente integrados a um trabalho onde eu tenho certeza que vai frutificar muita coisa boa o mais breve possível Goiás tem um campeonato brasileiro promissor pela frente? Pode ter certeza o Goiás não vai ter susto no campeonato brasileiro nós temos alguma experiência nesse sentido e nós temos acima de tudo um clube que está dando uma sustentação muito boa de salário em dia de condições de trabalho excelentes mas a gente sabe que o ano financeiramente é muito difícil para o Goiás eu tenho acompanhado as situações mas eu tenho certeza que nós vamos passar bem por esse campeonato Vou pedir para o André abrir aqui mais uma faixa de campeão a medalha Hélio dos Anjos já são quantos títulos no Goiás Hélio? No Goiás já são sete títulos se eu não me engano e na carreira oito títulos regionais não é isso? muita coisa boa muita coisa muita coisa difícil também as dificuldades normais que qualquer profissional passa principalmente profissional como eu que não chuta a bunda de qualquer proposta eu gosto de trabalhar gosto de viver dentro do campo por isso mesmo que eu trabalho na segunda na terceira na quarta eu não escolho porque eu acho que eu tenho condições de contribuir muito para o futebol O que é chutar a bunda de qualquer proposta? Eu não chuto a bunda por qualquer proposta eu não chuto onde eu estou por qualquer proposta agora ele está muito confiante é campeonato promissor Hélio promissor o Goiás não vai passar sustos nesse campeonato e ele vai cobrar se ele falou isso pode ter certeza que ele vai cobrar demais do time O que que leva ele a estar tão confiante assim, Clayson? Se depois ele falou que o ano financeiro é difícil Sim, falou por questão de contratação acho que ele quer dizer o seguinte e foi uma das primeiras coisas que ele falou logo que acabou o jogo que ele estava comemorando também várias entrevistas que o Hélio concedeu e é uma virtude o Hélio sempre é um treinador que atende o Hélio tem polêmica dele ele fala mas é um cara que não se nega a falar ele chega fala viu que o André chegou ali bordou ele estava comemorando ele parou virou e foi dar entrevista Ele gosta também Gosta Exatamente mas fala entendeu tem gente que gosta e fica fazendo charme fazendo doce e tal então o Hélio gosta e fala e ele disse o seguinte que o Goiás falou assim nós estamos comemorando fizemos o papel de grandes no Campeonato Goiano agora nós vamos dar a chavinha porque a partir de agora nós vamos ser pequenos a partir de agora o Goiás é o diferente do Goiás a partir de agora o Goiás que vai tentar dificultar a vida dos outros como fizeram no Campeonato Goiano com o Goiás dificultando a vida do Goiás agora é o Goiás que tem o papel de dificultar ele já tem essa consciência ele já trabalhou isso com os jogadores dele o pessoal já vai entrar desse jeito vai entrar com esse espírito e convenhamos ô Pasqueta sou da opinião que o Goiás realmente precisa de reforço que o Goiás precisa melhorar com esse time o Goiás vai ter dificuldade talvez a tendência seja disputar mesmo o rebaixamento mas o Goiás sabe que o Goiás tem reforço e já tem reforço inclusive para estrear tem quatro jogadores do Sul que a gente precisa ver tem o Clayton Salles que deve voltar sim então tem jogadores que o Foster por exemplo o pessoal está sempre elogiando quem conhece está todo mundo chegando aí hoje eu ouvi o Ale falar Rafael Foster aqui no Whatsapp o Clayson lembrou bem as pessoas elogiam muito então os jogadores que vão encaixar a gente precisa ver não tem nome mas chegam aqui como aconteceu com o West quando trouxe aquele trio do Porto de Caruaru Araújo Josué e Marquinhos pessoal eu lembro que na época houve a mesma crítica que está acontecendo hoje com relação aos jogadores que eram do Sul o cara vai trazer jogador do Porto de Caruaru para reforçar o Goiás e no entanto foram jogadores que deram muitos títulos para o Goiás e que ganharam muitos jogos para o Goiás que foram importantíssimos para a equipe do Goiás então a gente tem que esperar mas o Hélio sabe ele tem consciência desse grupo e o futebol hoje que eu venho dizendo a diferença o momento no futebol brasileiro entre o bom e o fraco ela é muito pequena ela não é tão grande como era antes década de 90 década de 80 hoje a diferença meu amigo pouca coisa de repente com 2, 3 jogadores você consegue igualar ao bom time hoje porque hoje não tem aquele time excepcional que você pode chegar no futebol brasileiro e falar assim esse time é imbatível o povo quis criar que o Corinthians era um baita um time máximo e no entanto a gente viu depois as dificuldades que o Corinthians vem enfrentando Doni pelo menos com o Hélio em brasileiro em brasileiros ele mesmo ele tem razão o Goiás não leva sustos quando ele está no Goiás não levava em outra época eu acho assim o Hélio é desse jeito ele fala positivamente ele é uma pessoa positivista isso é legal é o tal do incentivador da agenda positiva agora da fala dele aí o que o Cleis disse eu concordo também acho que o futebol brasileiro hoje não tem essa coisa excepcional toda e um time bem estruturadinho com salário em dia que é isso que o Hélio está falando bem armado com vontade bem treinadinho por mais que não tenha uma técnica boa mas pode ficar jogando por uma bola e pode ir bem o que eu achei mais interessante na fala do Hélio e que eu acho que isso é bom para o Goiás é que você vê que o discurso dele é diferente do discurso dos outros senadores que passaram recentemente mesmo o Anderson Moreira que fez um belo trabalho do ponto de vista técnico dentro de campo no Goiás ele o Hélio valoriza a base do Goiás ele sabe como colocar esses jogadores isso quer dizer eu estou dizendo que o Goiás vai ter um lucro com isso aí o que não teve com os outros porque o Anderson revelou um monte de jogador aqui nenhum do Goiás então quer dizer o discurso era outro o Anderson não foi capaz de ver nenhuma qualidade em nada que o Goiás tinha eu duvido que nada que o Goiás tinha não serviria não é assim nem tudo é excelente e nem tudo é ruim não existe esse negócio de 8 ou 80 e o Hélio consegue ver isso eu acho sim claro que o Hélio comemorando o título vai dizer que não vai ter problema eu olho diferente com esse time aí o Goiás vai ter problema porém eu tenho a impressão de que não vai ser esse time tem razão nós não conhecemos os jogadores que chegaram não é porque o cara não tem nome que quer dizer que ele é ruim depende um cara de 30 anos que nunca ninguém ouviu falar um jogador de 30 você pode ficar desconfiado esse cara está escondido 30 anos não deve ser grande mas se não sei a idade parece que esses rapazes são jovens então a gente tem que aguardar e tem que ver e confiar nesse trabalho do Hélio eu acho que ele fez uma certa diferença já no campeonato goiano e deve fazer mais depois porque ele tem essa característica essa autoafirmação eu sou Goiás ele parece o hino do Goiás eu sou Goiás eu vi que ele falou ele tem 8 títulos 7 foi do Goiás então a vida dele é o Goiás mesmo então isso é positivo e após o jogo o André Isaac entrevistou o André Luiz Pita presidente da FGF e ele comentou a possibilidade do Goiás e da Aparecidense disputarem a Copa Verde que vale vaga para a Sul-Americana acompanhe isso tínhamos uma preocupação em administrar em tocar duas competições como foi terminando as duas no mesmo final de semana mas graças a Deus correu tudo bem o Vila fez uma excelente campanha também com o seu torcedor empurrando eu acho que o torcedor do Vila foi essencial nessa campanha e o Goiás também hoje encerrando com um título e com um estádio cheio o torcedor do Goiás mostrou que ele quer estar junto do clube que precisa só aí um carinho e ele vai estar presente e isso aconteceu hoje esperamos que isso possa acontecer em vários jogos do campeonato brasileiro que vem pela frente torneios regionais alguma possibilidade do futebol goiano entrar na Copa Verde ano que vem? existe estamos conversando com a CBF negociando algumas questões em termos de datas se cederem a nossas propostas possivelmente nós deveremos ter Goiás e Aparecidência o ano que vem na Copa Verde bacana você sabe a proposta dele qual que é? ele quer manter o calendário do futebol goiano ele não quer abrir mão de datas porque o que ele explicou em outra ocasião é que a CBF quer que o Goiás dispute apenas a metade do campeonato goiano ele quer que se dedique apenas a Copa Verde foi com isso que a federação não concordou porque imagina se o campeonato goiano já está tão ruim se você tira o Goiás e digamos o Atlético ou o Vila para botar na Copa Verde a metade do campeonato e eles entrarem só na fase final do campeonato goiano o campeonato ficaria muito ruim essa visão da federação goiana de futebol então ele está tentando junto a CBF parece que já está encaminhado porque a CBF também quer a presença dos clubes goianos para valorizar e tem um outro ponto essa história do regional com a Copa do Nordeste dando muito certo pode ser que ela pegue olha só final do campeonato de Brasília ontem Brasília e Gama vocês tiveram a oportunidade de ver o Mané Garrincha estava lotado o Cleisson igual a Copa do Mundo então pode ser a Copa do Nordeste é um outro campeonato mas ela pode ter dado com o sucesso que foi esse ano um grande pontapé para que os regionais voltem a ser fortes que se faça o Suminas que se volte o Rio São Paulo que se tenha a Copa Verde com o Centro-Oeste e a região Norte espero que dê certo espero que o Goiás tenha lucro há para a existência também e que o campeonato se fortaleça seria se fortaleça seria para mim assim no meu ponto de vista um grande negócio é um outro campeonato para o torcedor do Goiás poder comemorar caso vença com o peso de campeonato nacional você tem times de outros estados e além é claro de tentar alimentar e manter uma rivalidade ou se criar uma rivalidade então eu também peço dessa forma acho que seria importante eu acho que para o Sul não mas aqui para o Nordeste é importante e para o Centro-Oeste e Norte essa Copa Verde pode ser importante os estados do Sul e do Sudeste não tem interesse em regional vamos terminar o programa boa noite para você Cleisson boa noite para o Doni e a gente termina o programa de hoje a gente termina o programa de hoje com o VT da campanha do Goiás todos os jogos todos os gols uma homenagem ao Goiás pela conquista do 25º título de campeão goiano a estreia do Goiás aconteceu em casa contra o Trindade um surpreendente 2x2 o Verdão chegou a perder por 2x0 mas no último minuto o volante Rodrigo marcou o gol de empate Esmeraldino na segunda rodada o Goiás jogou em catalão contra o craque e venceu por 3x1 nesse jogo destaque para o atacante Bruno Henrique que marcou esse bonito gol e também para o volante Davi que marcou com esse chutaço de fora da área o terceiro jogo do Verdão foi o clássico contra o Atlético no Serra Dourada e após dois jogos em que não conseguiu jogar bem o atacante Eric desencantou e marcou os dois gols da vitória Esmeraldina na quarta rodada o Goiás recebeu na Serrinha o Grêmio Anápolis o jogo não foi bom mas o Verdão venceu com esse gol de falta do meia Felipe Menezes contra o Itumbiara no estádio JK o Goiás foi surpreendido e perdeu o ex-goleiro Esmeraldino Rodrigo Calaça fechou o gol e após falha do goleiro Renan Romário marcou o gol da vitória tricolor por 1x0 o segundo turno começou com mais um empate do Goiás contra o Trindade estádio Abrão Manuel da Costa com bom público e Conrado fez 1x0 para os donos da casa porém nos acréscimos o lateral esquerdo Felipe Saturnino acertou uma bomba sem chances para o goleiro Everton placar final 1x1 na rodada seguinte o Goiás recebeu o craque na Serrinha o Verdão fez 1x0 com o Meia Arthur o craque empatou com o Assis de novo o Goiás na frente com Danilo mas Assis de falta deixou tudo igual 2x2 terceira rodada do segundo turno 8 de março e o Goiás enfrentou o Atlético novamente vitória Esmeraldina por 1x0 com um gol aos 34 minutos do segundo tempo Bruno Henrique de cabeça sem chances para o goleiro Márcio depois de vencer o Clássico o Goiás jogou fora de casa no estádio Jonas Duarte goleou o Grêmio Anápolis por 6x1 teve gol de todos os jeitos destaque para esse marcado pelo atacante Carlos o primeiro dele como profissional última rodada do segundo turno e o Goiás devolveu a derrota sofrida para o Itumbiara no estádio JK na tarde do domingo 15 de março venceu por 1x0 com esse gol do atacante Juan na abertura do terceiro turno o Goiás voltou a Anápolis dessa vez para enfrentar a Anapolina o Verdão venceu de novo 2x0 os gols foram marcados no finzinho do jogo aos 42 do segundo tempo Bruno Henrique fez o primeiro e 3 minutos depois o meia Felipe Menezes fechou o placar na segunda rodada na Serrinha o jogo da polêmica o Goiás empatou por 1x1 com a Aparecidense o gol esmeraldino foi marcado pelo atacante Bruno Henrique que dominou a bola com a mão antes de tocar para o fundo do gol o árbitro André Luiz Castro validou o lance e desde então não apitou mais no campeonato goiano Tozin marcou o gol de empate da Aparecidense contra o Caldas Novas no estádio Serra de Caldas o Goiás não perdoou o pior time do campeonato e venceu por 2x0 os gols foram de Juan e Felipe Menezes já classificado para a semifinal o Goiás recebeu o Goianésia na Serrinha e venceu por 2x0 o jogo marcou a volta do técnico Hélio dos Anjos contratado no lugar de Wagner Lopes demitido e os gols da vitória foram do atacante Bruno Henrique e do meia Arthur na semifinal o Goiás pegou o mesmo Goianésia no primeiro jogo no estádio Valdeir José de Oliveira muita emoção empate por 2x2 com direito a esse golaço do volante Rodrigo de letra por baixo das pernas do goleiro Leandro do Goianésia já no jogo de volta no Serra Dourada muita chuva e o Goiás venceu por 1x0 gol de Eric com apenas um minuto de bola rolando no primeiro jogo da final domingo passado o Goiás não deu chances para a Aparecidense e com dois gols do meia Felipe Menezes encaminhou a conquista do 25º título goiano que foi sacramentado hoje com um empate por 1x1 com mais de 30 mil pagantes no Serra Dourada Aplausos